Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Amigos, hoje a gente teve o evento da Gamescom e o Forza Horizon 5 revelou o seu novo modo de jogo, mas antes ele apresentou uma nova parceria nesse evento da Gamescom. Esse que você está vendo aí é o Chevrolet Camaro 1969, que é inspirado no Luca 3 Motorsport. Esse carro vai chegar para a gente aí no mês de setembro, tá? Então no próximo update, todos os jogadores vão ganhar esse carro. Para você resgatar ele, é simples, vai aparecer no centro de mensagem do Forza Roraes. E no Forza Motorsport também, os jogadores vão poder resgatar esse carro. E para quem joga o Forza Motorsport, além desse Camaro personalizado, a gente vai poder resgatar o traje de corrida Jordan Luca 3. Mas só será possível completando 5 eventos da Jordan, que vai estar no Motorsport Series, que é o modo campanha do Forza Motorsport. Eu não vou fazer um modo campanha com 5 eventos para pegar esse traje nem a pau. Se fosse o modo rivais, eu faria. Agora esse carro no Forza Roraes, eu acredito que vai ser um bom carro, tá? Principalmente se ele vier no máximo classe A. Se ele chegar para a gente igual aquele Pony A aqui da Hot Wheels, que é muito bonito, aí vai ser um carro inútil. Eu vi que ele tem pneus de alta performance, né? E esses pneus dão muita aderência. Tomara que ele não venha na classe S1. Esse traje da Jordan ainda não foi confirmado para o Forza Horizon. E finalmente o Forza Horizon apresenta um novo modo de jogo totalmente inédito, inspirado na comunidade e seus criadores, né? Criadores de conteúdos da gringa, né? Porque esse é o modo esconde-esconde do Forza Horizon. Que na minha opinião foi inspirado só nos criadores de conteúdo, principalmente a R12 Game e Black Panther. Que eles faziam muito esses eventos no Forza Horizon 3 e Forza Horizon 4. Posteriormente, o Zoey Gamer trouxe essa ideia para a gente aí. Eu acompanhei muito o Zoey Gamer, o Microsoft e o Galimano fazendo Floresta Camuflada. Esses eventos de esconde-esconde. Eu lembro que no Forza Horizon 3 e Forza Horizon 4, esse tipo de modo bombou muito aqui no Brasil e na gringa também. Então os desenvolvedores viram essa oportunidade e trouxeram aqui para o jogo. Com certeza eles pediram o feedback do AR12 Game e de outros criadores de conteúdo aí que começaram esse tipo de evento aqui. Eu já vi até o Black Panther jogando isso aqui. Mas eles adicionaram outras funções nesse modo aqui que eu achei bem interessante. Eu acho que esse tipo de evento aqui, depois que você ver toda a explicação que eu vou trazer desse evento. Eu acredito que ele vai estar num nível de popularidade bem parecido com o Eliminador, tá? É um modo bem divertido no jogo, mano. Esse modo aqui eu tenho certeza que a galera aí vai gostar. Mas eu realmente, cara, eu queria muito. Era um modo de corrida, ranqueada, essas coisas, né? Mas como era um modo inédito, não dava para a gente esperar ranqueada, né? Só lembrando, se você é novo no canal, aproveite e se inscreva e dá uma olhada na lista de dicas que tá aí na descrição. Tem de Forza Motorsport, Forza Horizon, para você ficar mais rápido e ganhar mais dinheiro aqui no jogo, beleza? Para quem não conhece esse modo, ele é bem simples. Se você é a caça, você tem que chegar num determinado local em um período de tempo sem ser pego pelos seus adversários. Basicamente, você tem que se comportar como um NPC no trânsito e a galera vai ficar te procurando lá. E se ninguém te encontrar, você vence o evento. Eu acredito que esse evento vai durar 5 minutos. Então você tem 5 minutos para chegar até o local sem ninguém identificar você. Você vai se disfarçar de NPC. Quando iniciar o evento, se o jogo escolher que você vai ser o cara que tem que se esconder, você vai ter a opção do Jeep 2012, o Ford F-150 2017, Chevrolet Colorado 2017 e a Mercedes X-Class 2018. Se você demorar para chegar no destino, uma barra de level dos seus adversários vão aumentar e assim vai facilitar a localização de você. Aí você vai perder. Agora, se você fazer parte da equipe de caça, você vai fazer parte de 5 jogadores que assumirão esse papel, de procurar a pessoa que está escondida no meio da multidão. O objetivo de quem está caçando é encontrar e ficar próximo da pessoa que está escondida. Assim, o level dela vai subir e vai facilitar encontrar você, que está escondido. Se você fizer parte da equipe dos caçadores, vai estar disponível para você uma BMW M4 2016, o Chevrolet Camaro 2017, Mercedes SLS AMG 2011, Audi RS6 2015, Mitsubishi Lancer GSR 2008 e o Ford Bronco. Então, esse jogo vai ser dividido em duas fases e cada uma dessas fases tem a duração de apenas 4 minutos. Na primeira fase, que dura 4 minutos, se você entrou no lobby e você descobriu que você tem que ser o cara que tem que se esconder no meio da multidão, você tem que ficar esse período sem deixar a galera te encontrar e a barrinha deles não pode encher até o final desses 4 minutos. Se não, você perde. Na segunda fase, vai ter mais 4 minutos e nessa fase vai ter uma chamada End Zone, que é a zona final. Então, o pessoal tem 4 minutos para te encontrar se você está escondido e se você é o caçador, você tem 4 minutos para encontrar a pessoa que está escondida. Se ela chegar na End Zone, os caçadores perdem. E se ele não conseguir chegar na End Zone e a barrinha dos caçadores encher, o caçador ganha. É bem simples. Lembrando que quando você entra nesse modo de esconde-esconde, quem escolhe se você vai fazer parte da equipe de caçadores ou vai ser a pessoa que vai se esconder é o próprio jogo. Se você fizer parte da equipe dos caçadores, vai ter poderes especiais para eles. E se você é o cara que vai se esconder, você vai ter poderes especiais também. Os caçadores vão ter um radar que vai mostrar a sua localização aproximada. Eles também vão poder utilizar uma habilidade chamada Ping, que vai mostrar a sua localização exata por 20 segundos. Aí é nesse momento que você tem que sair e se esconder novamente. Se você é a pessoa que está tentando se esconder, você vai ter uma habilidade chamada Chasing Breaker. Eu acredito que tudo isso vai ser traduzido para o português. Aí vão ser chamados de outros nomes. Mas essa habilidade, quando você ativa ela, você vai forçar a frenagem da equipe caçadora e ela vai ficar 20 segundos sem o radar e sem o ping de localização também. E essa habilidade ainda vai fazer com que o seu carro fique em modo fantasma. Assim você consegue atravessar qualquer obstáculo que seja quebrável. Lembrando que você tem que ser esperto na hora de gerenciar as habilidades, porque ela demora um certo período para encher novamente depois que você utiliza ela. Quando esse modo esconde-esconde estiver disponível, vai aparecer um novo local no seu mapa para você ir lá nesse evento. Ou se você quiser, você pode entrar através do menu do jogo, assim como é no eliminador. Você pode entrar nesse modo no modo solo, tá sozinho. Ou você pode combinar com outros jogadores. E você também pode entrar nesse modo como líder de comboio. Você coloca aí seis pessoas no seu comboio e você entra nesse modo. Diferente do eliminador, que a gente não tem essas opções. Mas comenta aí o que você achou, mano. Eu acho que vai ser um evento legal, viu? Eu acho que vai ser no nível de um eliminador em termos de aceitação pela comunidade. Depois que eu vi todas as informações desse evento. Comenta aí o que você achou. Então é isso, meu parceiro. Se você é novo no canal, na descrição do vídeo tem lista de dicas do Forza Horizon 5 e Forza Motor Esporte para você ser mais rápido e ganhar mais dinheiro no jogo, beleza? Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí